Música Sinto falta dos olhos que não olhavam pra mim. Sinto falta do sorriso que não sorria pra mim. Sinto falta de tudo que você fazia impossível de esquecer. O projeto Fora da Estante busca democratizar a leitura através da circulação espontânea dos livros. Essa é a ideia, é tirar o livro da sua estante, ler, passar pra frente ou deixar num local público, num ponto de ônibus, numa clínica, numa fila de espera, ou entregar pra um amigo. Arrecadamos desde o começo do projeto, em junho, aproximadamente 500 livros e a gente tá numa outra fase agora, que é a fase de distribuição. Já distribuímos no campus da Unaep, na cantina, no refeitório, nas clínicas da Unaep e no hospital. Agora a gente tá com a distribuição com os parceiros. A gente se vestida, mas ser gastos, pelos olhares do diretor. Eu nunca tinha visto isso em lugares assim como postos de saúde. O brasileiro não tem o hábito de ler, né? Então acho que é uma iniciativa boa. Eu acho que incentiva mais o povo, né? Eu vou ler e depois eu passo lá em casa das minhas meninas e elas depois passam pra outra pessoa. Vou ler um investimento pra minha amiga, depois ela nos devolve uma pra outra. Gente, liberam seus livros. Esse livro aqui já tá livre.